Se o senhor acha que a intervenção foi correta e, segundo, se o senhor acredita na moderação do presidente Bolsonaro ou está também na contagem regressiva? Eu acho que a intervenção foi correta. Nós estávamos numa crise grave ali, que tinha diversas consequências, inclusive na economia, como nós estávamos discutindo aqui. Então, o país não pode viver assim. Então, acho que a intervenção foi correta e se acalmou e diminuíram, de fato, possibilidades de impeachment no curto prazo. Tudo bem. O presidente Lula teve sempre, digamos assim, um governo de sucesso. Depois nós tivemos a Dilma, que foi um problema. Depois nós tivemos o presidente Temer. O presidente Temer foi um grande presidente. Essa é a grande verdade. E ele teve uma intervenção aí muito positiva, porque acalmou o ambiente naquele momento, porque nós não chegamos a 22. Nós não chegamos. E como eu disse, eu acho que o impeachment, no quadro de hoje, não vai ocorrer. Não tem chance, independentemente de méritos e denúncia. O senhor acredita na moderação do Bolsonaro ou está contando aí? No curto prazo, já houve. Agora, o que acontecerá à frente aí é outra história. Porque isso aí, se ele sabe, vai depender aí de uma questão do temperamento, mas também a questão de cálculo político dele e da sua estrutura, do seu entorno, se valerá ou não a pena para ele criar outra crise. Isso aí, quem viver, verá. Agora, nesse momento, foi positivo. Agora, isso não quer dizer que essa moderação vai continuar e etc. Por quê? Porque isso vai depender da evolução dos acontecimentos. Por exemplo, de ficar claro que ele vai perder o segundo turno, ele vai radicalizar de novo, não tem dúvida. Qual?